Jonatas Kep, o número 1 de Recife Ô Juliana, tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caio em qualquer papel Deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da revinha do rabetão Moçando o rei do Mandela, sei qual é tua intenção Faz carinha de safada, batendo popô no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caio em qualquer papel Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo roupa e não caio em qualquer papel Deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Então deslizar, deslizar, vem jogando esse boom Prepara, pode ir pra, vai ser só colocado Junatas Kep, o número 1 de Recife É o Nia, é o Nia Marte WF, o brabo de BH E o capite É o Nia que chega em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se preparar Na rapa tomata Se preparar Na rapa tomata Sem negligência vai Que o pai tá bolado Mike, Mike, WF Que te bota com pressão DJ, louca, bitch Que te bota com pressão Bota, 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 bota com pressão Bota, bota, bota com pressão Bota, bota, bota com pressão Bota, bota compressão Mark Mark WF Bocadit, Bocadit É o Nia, é o Nia, que tu te bota compressão Aê, esse é a G Mark WF Assim que a sua favela E, G, Bocadit, E, G, Bocadit É o Nia, é o Nia, é o Nia Marquê WF, o brabo de BH E, G, Bocadit É o Nia que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar problema Tu pediu pra eu te botar e eu boto compressão Então vai já se preparar, na rabata mata Se prepara, na rabata mata Toma, 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 toma Então vai já se prepara, na rabata mata Toma, toma, toma Toma, toma, toma Então vai já se prepara, na rabata mata Sem negligência vair que esse pai tá bolado Mark Mark WF, que te bota com pressão J, G, Lucca, B, que te bota com pressão Bota, 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 bota da compressão Bota, bota, compressão, compressão, bota, bota, compressão, bota, bota, compressão Ok, 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 abre o app, boca grito, boca grito, boca grito Abre o app, 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 bota, compressão Aê, esse é o T-Mark da WF, assim que é a sua favela Boca grito, boca grito, boca grito Junatas Kep, o número 1 de Recife Tá gostando do beat? Mandela Hit É o DJ BL Beats Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Tente entender, tente raciocinar Mas se tu quiser, só um lance proibido Brota na minha base que eu não vou negar Hoje na goma é só balão subindo A saga cidade não tem hora pra acabar Fique cheio de tesão, é que a danada é sorridente Enquanto eu botava, deixa a vela mais contente Enquanto eu botava, deixa a vela mais contente Enquanto eu botava, deixa a vela mais contente Ela me chamou pra ter uma conversa Veio com papo de nós namorar Só que não rola, eu sou de todas elas Tente entender, tente raciocinar Mas se tu quiser, só um lance proibido Brota na minha base que eu não vou negar Hoje na goma é só balão subindo A saga cidade não tem hora pra acabar Fique cheio de tesão, é que a danada é sorridente Enquanto eu botava, deixa a vela mais contente Enquanto eu botava, deixa a vela mais contente Jonatas Kep, o número 1 de Recife Não quero problema, hoje eu tô perdido Chamei uma nova pra fechar comigo Aquela que senta e gosta do proibido Que faz diferente na hora H Me pede tapa, vai tomar É só rajada Passou, passou do Pernambuco Ela pede a noção e tá com o abdô LNA que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar Problema, tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Na rabatoma, tá bom? Se prepara, se prepara, se prepara, clara, clara Se prepara, se prepara, na rabatoma, tá bom? Pediu pra eu te botar Se prepara, se prepara, na rabatoma, tá bom? Não quero problema, hoje eu tô perdido Chamei uma nova pra fechar comigo Aquela que senta e gosta do proibido Que faz diferente na hora H Me pede tapa, vai tomar É só rajada Passou, passou do Pernambuco Ela pede a noção e tá com o abdô LNA que chega em Brás e dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arrumar Problema, tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara, na rabatoma, tá bom? Se prepara, se prepara, se prepara, para, para, se prepara, se prepara, se prepara, na raba, toma, tá bom, pediu pra eu te botar, tá, 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 se prepara, se prepara, se prepara, se prepara, tá, 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 Número 1 de Recife Só quero saber, mulher, como eu faço pra te ter É que o Niaque voltou querendo te conhecer Tu sempre me deu tesão e não tem como negar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Então toma Então comece, vai desce de perna aberta, jogando a bunda pro ar Moça preste atenção que no 3 eu vou botar 1, 2, 3 Toma, 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 toma O marking já acionei e sei que ele vai brotar Embrasamento é de lei, com brabo de BH Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar Só quero saber mulher, como eu faço pra te ter É que um niac voltou querendo te conhecer Tu sempre me deu tesão e não tem como negar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Se eu pedir com educação, tu deixa eu te catucar Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar, pra tomar, toma, 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 da bunda pro ar, moça preste atenção que no 3 eu vou botar 1, 2, 3 Toma, 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 toma O marquinha já acionei e sei que ele vai brotar, embrasamento é de lei, com brabo de BH Chama ela pra tomar, pra tomar, pra tomar Chama ela pra tomar, 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 tomar Natas Kep, o número 1 de Recife